Falando em torcida, o Palmeiras teve ontem problemas com a torcida no embarque de Buenos Aires para São Paulo. Torcedores de uma organizada do Palmeiras tiveram uma discussão com os jogadores do Palmeiras no embarque. Foram atrás do Valdívia, foram atrás do Wesley, o Fernando Praz acabou sendo machucado. Na volta a São Paulo, o Paulo Nobre, presidente do Palmeiras, concebeu uma entrevista coletiva dizendo que vai cortar totalmente relações com as organizadas. Vamos ver o Paulo Nobre, presidente do Palmeiras. É uma coisa inaceitável e o Palmeiras não vai tolerar esse tipo de atitude daqui para frente. Isso não é atitude de um torcedor apaixonado, isso é atitude de meia dúzia de bandidos que estão dentro das torcidas uniformizadas. É o que nós esperamos de uma torcida organizada. Se ela é realmente organizada, que ela identifique esses marginais, que eles sejam expulsos da torcida e entregues à polícia. Os agressores do nosso goleiro têm que ser julgados pela polícia e expulsos das torcidas. A partir de hoje já cortamos todas as regalias que eventualmente as torcidas uniformizadas tinham. E até que ela tome uma medida e se comprove organizada, não existe mais diálogo com essa presidência. Não é segredo para ninguém que eu fui membro de torcida uniformizada, eu era da torcida Inferno Verde, mas na época que eu era torcedor uniformizado, esse tipo de vandalismo não acontecia. E o que o Palmeiras fazia de benefício ao torcedor uniformizado? Em jogos em São Paulo, ou em jogos no Brasil, nós vendíamos ingressos a esse torcedor. E nos jogos fora do Brasil, eu deixei muito claro a eles que não era função do Palmeiras financiar torcida uniformizada. Então, eles gostariam que nós pagássemos as viagens. Eu falei, a viagem não é responsabilidade do Palmeiras. Se vocês viabilizarem a viagem de vocês, eu não vou deixar vocês fora do estádio. Eu forneço o ingresso fora do Brasil, caso vocês viabilizem a viagem de vocês. O Palmeiras não é refém de torcida uniformizada. O problema é que é fato que tem muito jogador que não quer vir jogar no Palmeiras por causa dessa situação. E tem jogador que acaba colocando um sobrepreço no seu salário para compensar esse tipo de situação. Isso não faz sentido. A impunibilidade gera essa bagunça que nós estamos vivendo hoje.